As eleições ocorrem no Brasil de dois em dois anos e a principal dúvida que o cidadão tem na hora de exercer seu direito é onde fica o local de votação? Esta questão foi um dos pontos abordados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina em entrevista coletiva realizada na manhã desta terça-feira na sede da instituição em Florianópolis. Na ocasião, o diretor regional do TRE anunciou que a Justiça Eleitoral desenvolveu uma nova ferramenta que pretende facilitar a vida do eleitor. Então, o e-título é mais uma solução onde o documento se tornou digital, o título eleitoral, que contém todas as informações e auxilia muito no processo eleitoral. O debate sobre a segurança da urna eletrônica e a garantia da legitimidade do processo de votação estimulou uma alteração no processo de auditoria feita pelo TRE, que por ser uma audiência pública, pode ser acompanhado por qualquer cidadão que tenha interesse. Como funciona a votação paralela? Das 16.200 urnas configuradas para as eleições de 2022 para funcionar no Estado, 27 serão sorteadas e serão recolhidas a Florianópolis. Obviamente que no seu lugar será configurada uma outra para funcionar na eleição. No mesmo instante, cédulas serão preenchidas, cédulas em papel serão preenchidas, e no mesmo dia e horário da votação, ou seja, no dia 2 de outubro e no dia 30 de outubro, se houver segundo turno, essas cédulas serão lidas, digitadas na urna eletrônica e também em um sistema de acompanhamento para, ao final, se ter a informação que o voto dado na urna é o mesmo que foi computado e totalizado. O foco dessas eleições é a transparência e a segurança. Por isso, o TRE vai auditar 27 urnas eletrônicas no dia da eleição, 2 de outubro, no hall da Assembleia Legislativa.